Fala galera, Lorde Zog falando, você está no canal Moba Mobile e hoje eu trago um vídeo pra vocês Jon Snow no Marvel Super War, mas como assim Tiago, como que o Jon Snow está no Marvel Super War? Calma que eu já te explico, o ator de Jon Snow na verdade o Kit Harington Ele foi contratado pra fazer o Black Knight, um personagem da Marvel Black Knight que é um personagem cavaleiro, assim como o Azul Ahai, surgiu aquele boato do Game of Thrones Do Jon Snow, o seu Azul Ahai, mas na verdade o ator aqui do Jon Snow, o Kit Harington Vai interpretar no filme do universo cinematográfico Marvel, o Black Knight Onde vai interligar a história dos Eternos com o Doutor Estranho Esse filme está pra sair, ano que vem vamos ver com esse atraso do Covid aí Então vamos pra uma gameplay de Black Knight do Marvel Super War E olha só, o personagem é muito bonito Olha lá que modelo renderizado em 3D aí Do Black Knight, pouco conhecido aqui no Brasil né Dos quadrinhos, eu não sei se teve quadrinhos dele Mas é um personagem jogável e a gente vai usar ele na Jungle Ele que usa esse cavalão aí, bem bacana Vamos conhecer o personagem junto com vocês aí Primeira partida minha de Black Knight no Marvel Super War E o nosso Doutor Estranho é mestre já Tem bastante destaque E eu vou upar primeiro essa habilidade do meio O HP Regen Vamos ver o que ela vai fazer Né E aí eu trago pra vocês Será que Black Knight é bom? Vamos ver, vamos descobrir junto aí O que que esse personagem faz Vai nascer aqui o monstrinho da Jungle O Blue E olha lá Vou bater nele, o Doutor Estranho está dando um lit aqui Apertei o HP Regen, não aconteceu nada Acho que eu não estou sabendo usar Peraí Tá me recuperando um pouco de vida aqui Mas eu não estou entendendo O P, o Accelerate, o Accelerate Pelo jeito o cavalo dá uma investida ali Dá um dash Opa Segurei o HP Regen E vocês viram que o Black Knight deu um pinote ali Então é assim que funciona Ele deixa uma passiva de curar a vida Quando você segura o HP Regen por alguns segundinhos Ele dá um pinote ali Ele dá uma investida pra cima do cara E o Accelerate Aparentemente também dá um pinote Vamos ver aqui qual que é a diferença entre eles Enquanto isso estou fazendo a Jungle aqui Até esqueci de usar a Lit Estou entretido aqui no Me aprendeu o comando desse novo herói aqui Desse novo campeão E olha lá, eu usei o Accelerate agora Ele realmente faz eu me mover muito rápido Nossa, tem uma galera aqui na minha Jungle aqui Estão batalhando ali Nossa visão conseguiu o primeiro aqui do jogo Então eu vou fazer aqui o Red Que vai conceder pra gente também O buff dos clones de Minions Fiz aqui Soltei já o clone de Minions E olha lá Estou usando o HP Regen Ele regenera muito rápido Né Eu ainda não testei por quanto tempo o Accelerate funciona E já liberei a Ult aqui Que é um Launch Vamos aqui Vamos formar aqui A Jungle Com cuidadinho E olha lá Você vê que tem um tempo de carga em cima ali Quando eu seguro o HP Regen Vamos ver se a gente consegue ajudar alguém aqui Fazer um gank Eu já estou com o Red Dei um pinote pra cima da Tempestade aqui Usei o Accelerate O Accelerate ele começa a correr Na hora que você dá um ataque básico O cavalo meio que pula Pra direção do alvo Que você deu o ataque básico Olha lá Usei o HP Regen ali Mas bem Devagarzinho Ainda não aprendi direito Você está assistindo aqui Marvel Super War Olha lá Dei a carga com o Accelerate E deu o ataque básico O ataque básico joga os adversários longe Opa Olha aqui Tem aqui uma Emma Frost aqui Será que vai dar ela? Eu acho que não vai dar ela não E consegui minha primeira kill de Black Knight Não teve como ela fugir Que o cavalão corre muito E olha lá O que eu aprendi O HP Regen Se você segurar Ele por um tempo Ele não dá só um pinote Ele dá três pinotes Olha lá Dei um ali Vou levar essa torre aqui Já mostro pra vocês Como é que faz Tem uma galera aqui na pantera Olha lá Um, dois pinotes Ele dá até três pinotes Vamos ajudar a galera aqui A fazer a pantera Olha lá Pantera está feita Vamos pular aqui Pra cima da tempestade Olha lá Dei meu Accelerate Usei a ult A ult Ele também dá um pulo Pra frente do adversário E aparentemente Dá um stun E já usei a minha habilidade Aqui pra escapar Duas kills já no jogo Meus queridos E olha lá Você está acompanhando aí O nosso primeiro compacto De Marvel Super War Estou trazendo pra você Só os melhores momentos Da partida Tá Pra ficar mais compacto Aqui E você Aprender a jogar Com o personagem Olha lá Deu Accelerate E eu fico correndo Durante um bom tempo E se eu não fizer nada Ele para Vou fazer o bichinho Aqui do dinheiro Olha lá Consegui dar os três pinotes Aqui pra você ver Só você manter Esse HP Regen Essa habilidade do meio Você segurar E manter ela segurada Que ele faz Olha Usei o Accelerate aqui Eu consigo ter uma mobilidade Gigantesca pelo mapa Uma mobilidade absurda Estamos aqui fazendo A Jungle Aqui pra vocês Nesse compacto Do Marvel Super War Como jogar de Black Knight A minha equipe Já fez mais uma vez O Pantera E olha lá Eu dei o pinote Pra cima do cara Dei o Accelerate Dei a Launch Que é a minha ult Que dá um instanzinho No cara ali Mas eles conseguiram Fugir Não foi um abate ainda E olha lá Olha o pulão Que ele dá Pra cima da Tempestade Quando eu clico No ataque básico Do Accelerate Notem que eu usei O HP Regen Pra eu voltar Né Eu dei três Olha lá Três dashes Basicamente Essa é a mecânica Do Black Knight Você tem uma Grande mobilidade E Você pode usar Esses dashes Aí do cavalo Esses saltos Que ele vai Além de dar um dano a mais Habilidade do meio cura A ult Vai paralisar o cara E o Accelerate Vai dar um controle De grupo ali Vai lançar o cara Pra cima E pra frente Por um tempo Olha lá Usei a ult neles E fui pra cima E tá todo mundo Correndo apavorado Do cavalão E não vai ter como não O nosso Gumpet Já fez double kill Em cima da tempestade Amazing E eu dei dive Na torre Tudo E apavorei demais E acabei Morrendo Tentei dar o blink Ali nos caras Não consegui Eu vou aqui Olha Na minha shotgun Deixar na pre-order Aqui Pra eu comprar A habilidade Pra transformar Meu lit Pra eu poder usar Nos inimigos E olha lá Tamo de volta No game Vamos pra cima Usar meu Accelerate Pra eu chegar mais rápido Na treta Que tá tendo Aqui no mid Antes eu vou Conseguir esse buff De velocidade Pra equipe inteira Do meu time Olha lá Dei os meus 3 dash Com a habilidade Do meio Usei aqui A habilidade Velocidade de movimento Pro meu time Usei aqui Meu Accelerate Pra dar um pulo Em cima do red Conquistei o red Aqui E vamos Pra treta No mid Vamos colar O brinco deles Olha lá Já deu O Accelerate Meu ataque básico Pulou em cima do anjo Usei os 3 Spinotes No cara aqui E usei a ult O cara ficou em choque E tomou mais uma kill Do Lord Zog Usando Black Knight Primeira partida De Black Knight 3x1 E aqui tem 3 Tem 3 juntando aqui em mim Meu time chegou junto E eu tô dando meus Spinotes de cavalo Aqui Olha lá O Gambit matou mais um Assassina esse Gambit E o nosso visão Conseguiu um double kill Um Victor Streak E eu também consegui Um abate pra cima Do Thor Não deu o Thor não E é Ace Levamos o time inimigo Inteiro Meus companheiros E vou levar aqui A T2 do top 24 barra 7 Pro meu time 4 barra 1 Pra mim Tô com 5 assistências E vou levar a torre Inibidora do top O Sandman vai me ajudar Aqui O Homem em Areia E olha lá Chegou aqui pra cima da gente O Handel E não deu ele não Mais uma kill Que eu consegui Consegui fazer mais um abate Eu vou pra cima do anjo Agora eu fiquei fergado Mas o visão é que Ganha o Rampage Fazendo essa kill E olha lá Será que é GG? Será que é GG? Tamo Judiano Castigando A torre do Nexus E eu tive que voltar um pouquinho Que eu tô com pouca vida Fiz a proteção ali Vamos voltar A tentar castigar o Nexus Estou tomando muito dano E olha lá Vou usar meu acelerente Aqui, olha Pra dar uma puxada Aqui na bot Chegaram os meus minions Na bot Aqui Opa Conseguimos fazer mais um abate Aqui Tô com um cabelímetro de vida E eu vou ter que fugir Vou fugir aqui E farmar um pouquinho Aqui na jungle Pra recuperar minha vida 5 barra 1 27 barra 8 Pro time E olha lá A galera Tá se reposicionando aqui Pra fazer a pantera E eu vou ajudar Eles a fazerem a pantera aqui Fazendo meu trabalho De jungle Fizemos a pantera Tamo com um buff Já vamos Pra cima Do Surtur As nossas lentes Estão muito adiantadas Então o time inimigo Não está contestando E olha lá O Thor chegou ali Pra tentar contestar O Surtur Pra tentar roubar O Surtur E eu tô tentando Fazer a proteção Aqui no Surtur Tô dando os pinotes Aqui pro meu cavalo E o nosso Gambit Conseguiu fazer o Surtur E eu vou pra cima deles Olha lá E bati uma Bati duas Bati três E o Homem-Aranha Levou o Thor E fiz um nice assist Vou pra cima da tempestade E é um rampage Em cima da tempestade 6 barra 1 Agora sim é GG Vamos para o GG Vamos judiar do Nexus Aqui o Nexus Tá muito machucado O Surtur Vai aparecer agora Mas nem vamos precisar dele Porque é GG GG de Black Knight É um personagem muito bom Muito AP Muito roubado E não percam o filme Da Marvel Super War Filme do Black Knight Se você gostou Se inscreve no canal Clica no sininho Pra receber as notificações Dá um joinha Isso ajuda bastante a gente Não esquece de deixar Seus comentários E muito obrigado Pela audiência Muito obrigado Pela paciência E até mais Peace